Naturalmente que é com grande preocupação que vi essas notícias, sobretudo porque põem em causa as instituições. E a melhor forma de superar as suspeitas sobre as instituições é de se investigar profundamente e de penalizar quem tiver de ser penalizado. Portanto, essa é a nossa esperança e expectativa. Eu penso que o Parlamento Europeu deve autorregular-se. Agora, existem leis que têm de ser respeitadas, tanto assim é que estamos exatamente a ver as leis a serem impostas. E quando há uma vontade de ter um comportamento que não é ético, não é a existência de uma comissão que vai fazer a diferença. Infelizmente, parece ser esse o caso.